Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos algumas informações da versão global do Dragon Balls Broken Battle porque como vocês viram aí no jogo, já começou a contagem regressiva para o aniversário então como já era esperado, aí ao final de junho, comecinho de julho, seria iniciada essa pré-celebração de aniversário só uma introdução, um início aí pra ela então vamos comentar rapidinho sobre isso e eu vou dizer pra vocês aqui, demonstrar o que você pode estar esperando, o que vai acontecer durante a celebração de aniversário baseado no que teve na versão japonesa então fica aí até o final pra você entender certinho tudo que vai ter disponível durante todo esse período então começando aqui pela campanha de contagem regressiva então traz algumas coisas, como eu falei, já pra ir esquentando, já pra dar um certo início a tudo isso então primeiro temos o bônus de login, que ele vai contando aí diariamente então olha só, uma Dragonstone e cinco tickets aí do banner do quinto aniversário por dia aí nos últimos dias cresce um pouco a contagem de Stones e fechando aí dez Dragonstones e trinta e cinco tickets aí desse banner especial lembrando que a gente já conseguiu alguns outros agora eu não lembro a contagem, acho que foi uns 50, posso ter errado, mas algo em torno disso que foram entregues a partir de missões, tivemos cinco missões avançadas que eram missões que tomavam mais tempo e missões intercaladas ao longo das semanas desse mês de junho então teve da primeira, segunda, terceira e quarta semana que você conseguia ali alguns tickets então já foram mais alguns pra contribuir nessa contagem então aproveite aí, não deixe de entrar no jogo tenha certeza de logar aí diariamente pra receber essas recompensas e temos também as telas de contagem regressiva como a gente vê aqui, essa já é a segunda dizendo aí que faltam seis dias aqui a gente percebe que é a primeira e tem aqui pra vocês todas elas então aqui do Goku, do Vegeta Vegeta Super Saiyajin Goku Super Saiyajin, a gente percebe um crescimento, um avanço Goku Deus, Vegeta Deus e por fim os dois Super Saiyajin Blue que é pra dar o tema da celebração que é justamente Super Saiyajin Blue, as duas fusões tá bom? Então essas são as telas que você vai ver ao longo dos dias e essas são outras que aparecem aí durante a celebração em si as telas de carregamento, quando você entra num evento é ela que vai aparecer então tem essa do Goku Black e Zamasu tem aqui a do Dragon Ball Super Broly tá bom? A Bulma e a Mai o Freeza e aqui pra fechar, do Tranks do Broly, Chilai e Lemo o Godita e Broly Vegeta e Zamasu e aqui, nessa daqui a gente já viu então é isso mesmo, são essas telas de carregamento que vão ter durante a celebração então, outra coisa lembrando que isso vai até o dia 6 de julho que aí sim é quando começa a própria celebração de aniversário então, além disso, nós temos uma campanha de retorno o que é isso? são prêmios que serão distribuídos a todos os jogadores de acordo com quantas pessoas voltarem, que retornarem ao jogo tem lá, você tem a sua conta, que já não joga faz tempo ou tem um amigo, um primo, seja lá quem for que você conhece e abandonou o jogo essa pessoa se retornar, se voltar ao jogo vai contribuir pra isso então, só pra dar uma ideia de algumas recompensas olha só, então nós temos algumas etapas são 5 etapas todas elas tem Dragonstones além de outros itens bem bacanas como itens de treino, locais de treino, orbs, estátuas e cais então, de acordo com a quantidade de 10 mil a 50 mil jogadores 50 mil contas que retornarem à ativa esses valores vão sendo atingidos e as recompensas vão sendo entregues então, olha só, são até 15 Dragonstones e várias outras recompensas então, faça isso que eu falei se você conhece alguém aí tem um irmão, um primo, um amigo que já aproveitou do Camberto já jogou e por algum motivo parou, desanimou e tal diga pra ele retornar mostra aí os cards mostra a animação de super ataque das fusões LR e aí, com certeza a pessoa vai querer retornar e vai ajudar todo mundo a concluir esses objetivos aqui também é durante esse mesmo período até o dia 6 então, não pode perder muito tempo aí temos o evento de itens da Bulma vira e mexe, o pessoal pergunta pô, onde é que eu consigo o item do Is do Icarus, do Usher esse é uma das melhores saídas além do próprio Babashop mas então, aproveite esse evento o custo de estamina é bem baixo você consegue fazer várias vezes ao dia e tem várias tentativas aí pra você angariar vários itens e sempre que aparece esse evento tem o torneio, né ele precede aí o torneio isso daqui não é uma novidade eu já tinha falado sobre isso é que no dia 3 de julho seria iniciado o torneio com o card do Mecha Frieza como recompensa porém, um outro ponto que aí já não correspondeu ao que eu imaginava é o Yantia estar aqui ainda então já pensei que o Piccolo da Emao seria a recompensa local do torneio mas não temos que aturar o Yantia aí por mais um torneio e eu acho que esse sim é o último, né a última vez que ele vai estar disponível aí como recompensa do ranking local e aí no próximo já teremos o novo card do Piccolo da Emao LR então esse torneio vai do dia 3 ao dia 6 então são exatamente 3 dias aí no fim de semana aí temos o banner, né dos cards SSR packzinho esses dois eventos aqui cansados e também já aberto todos os Dokkan Events então também tem isso o pessoal está farmando algum evento algum card alguma coisa medalhas e aí o evento some ele sai daquele período que ele estava programado para ficar no jogo então agora todos eles estarão abertos não exatamente todos aqui fala que alguns estão excluídos por algum motivo mas grande parte deles estará aí disponível então aproveite se você precisar farmar alguma coisa Battle Road vai estar aberto todos os dias durante esse período até o dia 10 de agosto isso que é algo que eu não entendo porque já passou da hora do Battle Road estar disponível diariamente podia ser como o evento lendário do Goku por exemplo ou Dragon Ball Infinite History ficar aberto todo dia não custa nada não sei porque só fica aos fins de semana isso é até ruim porque às vezes você quer testar algum card ou no meu caso às vezes eu quero fazer uma demonstração fazer algo desse estilo no Battle Road não consigo porque é só aos fins de semana então é chato tinha que ficar todo dia mesmo esse negócio e aqui o ponto alto da quantidade regressiva e além de tudo que o aniversário traz esse com certeza é um dos maiores atrativos que é a estamina recarregando mais rápido em 3 minutos então com isso você dá um tempinho aí você vai fazer alguma outra coisa quando você volta já subiu demais a sua estamina então é muito bacana você consegue farmar vários eventos fazer diversas rodadas aí diariamente por conta dessa recarga mais rápido e um negócio que até alguém tinha destacado aí nos comentários que é o fato do torneio acontecer enquanto a recarga de estamina está menor então você consegue fazer o torneio mais e mais vezes sem a necessidade de recarregar a sua barra de estamina então tudo isso por conta dessa combinação do torneio com a recarga mais rápida e para fechar nós temos o descontro babashop o ranking o ranking é quadruplicado nas quests então uma ótima oportunidade também para você upar o seu ranking agora como exatamente agora como não está tendo nada para fazer é isso que eu estou fazendo no jogo estou lá fazendo as quests pegando algumas incredible gems e upando o ranking só para só para ter o que fazer só para tirar uma onda mas se você precisar dar uma farmada eu recomendo esse momento e a chance de treino o big success e por aí vai está triplicado então você tem mais chance de conseguir mais XP no treinamento dos seus cards beleza então é isso pela contagem regressiva deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa não é que é igual só muda a arte então é isso convide aí a sua turma para retornar ao jogo e aproveitar essas recompensas aqui seguinte então agora sim a gente vai solucionar todas as dúvidas e curiosidades sobre a celebração de aniversário é uma pergunta muito frequente mas demais mesmo é quantas dragonstones serão disponibilizadas ao longo do aniversário então já vou começar por isso aqui por um levantamento com base no que aconteceu na versão japonesa então lembrando vai ter alguma diferença para mais ou para menos mas a gente consegue ter pelo menos uma métrica uma base de quanto vai ser distribuído ao longo do aniversário então juntando tudo a contagem regressiva a parte 1 a parte 2 e a parte 3 o valor que chega é de 824 stones foi isso que o JP conseguiu durante esse período então como eu falei algumas coisas tem diferença não é exatamente tudo igual por exemplo aqui no JP foram entregues 55 dragonstones por conta da live stream do aniversário foi até a live stream que eu retransmiti aqui na época então isso não vai acontecer no global então eles vão ter que achar algum outro meio de distribuir essas 55 dragonstones isso se eles quiserem acredito que vai acontecer mas vai ser por algum outro meio então como vocês podem ver tem algumas diferenças e algumas nuances assim que diferem das duas versões pelo menos na execução porém o que a gente pode imaginar é isso 800 talvez um pouco mais talvez um pouco menos 700 e pouca mas algo entre isso então tivemos aqui o Top Grossing teve primeiro 30 dragonstones aí depois teve o segundo que eles deram 100 dragonstones e por fim um agradecimento perto do final da celebração que deram mais 30 então foi 160 dragonstones só aí por conta da distribuição que a desenvolvedora mandou tá bom então pode ser mais para o global pode ser menos pode ser que o global estore aí de ficar em primeiro em vendas e aí eles deem mais recompensas então é um pouquinho diferente mas o que a gente pode imaginar é algo em torno disso ao longo de toda a celebração tá não é uma parada assim imediata a gente percebe aqui parte 3 parte 2 por conta dos eventos das missões do login e por aí vai então não é uma parada imediata obviamente tá certo então esclarecida essa dúvida vamos ver alguns eventos que compuseram essa celebração de quinta aniversário então aqui o trailerzinho especial aí teve o bônus de login com muita coisa vários tickets moedas do quinta aniversário para você trocar por alguns personagens exclusivos Elder Kai enfim tudo isso missões missões muito boas também com ótimas recompensas vários tickets aqui aquela campanha comunitária então você tem que fazer um evento determinado número de vezes tem que gastar estamina fazer treinamento essas coisas assim e aí conforme esses objetivos forem concluídos prêmios serão também distribuídos então é uma campanha comunitária aí o próprio banner a Dual Dokkan Fest com as duas fusões um em cada banner sendo representado pelo Godita e o Vegito depois a gente vai falar melhor sobre isso vou detalhar tudo sobre esses banners para você entender um pouco melhor qual que de repente te interessa mais ou vai ser mais vantajoso para você mas são esses dois todo mundo praticamente já sabe disso e é essa a expectativa do aniversário o evento aqui dos dois é o banner de tickets do próprio aniversário que é o que a gente vai os tickets que a gente consegue através das missões do bônus de login se destina a esse banner tem também o banner de 55 cards que você faz tanto com tickets que você adquire ao longo de toda a celebração como também com dragonstones são 200 dragonstones por um único sumo por um multi de 55 cards então depois também vou falar melhor sobre isso temos a lojinha das coins que eu falei para vocês então tem itens tem medalhas tem vários cards que eram exclusivos do JP e também eram exclusivos do Global e o JP pôde adquirir então é bacana são várias moedas que são entregues e você pode trocar pelo que você quiser no Babashop temos a dragonstone roxa que foi algo que até me perguntaram eu nem lembrava mas tem sim a dragonstone roxa e vermelha desculpa a vermelha que é a que mais interessa que é gratuita apesar de já ser bem regular bem normal já é décima a dragonstone vermelha então ali naquela lista a maioria da galera tem todos os cards acaba sendo mais uma escolha de duplicata e também a dragonstone roxa que essa sim é paga e você pode comprar acho que mais do que uma vez você pode até fazer combinações mas aí vai muita grana e eu acho que foge um pouco da nossa realidade aqui ó promoçãozinha aí temos os eventos focado em cada um dos arcos que são tratados no aniversário que é o arco do Goku Black e a parte aí do Dragon Ball Super Broly então primeiro a cena do Zamasu você farma esse card dele que posteriormente tem o Dokkan Awaken pra LR então é fundamental que você já faça o farm desse maluco quando aparecer quando for liberado e no outro evento nós podemos farmar os cards do Broly e do Vegeta a criança tá certo e os dois tem Dokkan Awaken e os dois tem Extremes e Awaken então aproveite também pra farmar essa galera aí tem esse evento do Frieza que é uma espécie de Punch Machine né que você tem que alcançar o maior dano possível numa porrada só então tem algumas vantagens de categorias não é tão absurdo quanto o Punch Machine com cardzinhos bons de categorias específicas você consegue lidar e concluir e conseguir as recompensas que o que mais interessa são as Dragonstones aí tem esse evento do Whis que é um evento diário ao longo do aniversário em que você consegue os Skill Orbs de habilidade pra equipar nos seus cards que é uma uma das novidades desse desse quinto aniversário é importante você fazer aí todo dia pra aproveitar e ter a sorte de conseguir algum Skill Orbs bom como do crítico de nível mais alto de adicional e por aí vai aí temos retorno de eventos que retrata exatamente esses arcos o evento do Dragon Ball Super Broly e da saga do Tremes Futuro aqui também pra você farmar super ataque o Godita você farm o super ataque dele através desse evento pelo Godita Base que você adquire aí o Tranks você farm o super ataque do Tranks que tá no banner do Vegito então dá pra aproveitar temos o novo estágio do Boss Rush que se traduz em mais Dragonstones também o novo estágio do Dragon Ball Infinite History são dois ao longo dessa celebração então aqui o primeiro e aí depois na parte 2 vem o seguinte os X-Tremes e Battle a maioria deles abertos então se você precisar concluir alguém ou não conseguiu fazer anteriormente talvez agora com novas peças você vai ter essa oportunidade banner de Kais que dependendo a gente vai conseguir entender a data que vai vir o banner da parte 2 que é a Top Legendary Summon como a gente vai ver na sequência então a gente pode se basear com base no banner dos Kais temos o evento de Orbs aos fins de semana então é legal pra você aproveitar e adquirir mais Orbs e o Battlefield o Virtual Doca é especial dessa celebração então tem cards focados aí no filme do Dragon Ball Super Broly então tem o Paragus tem o próprio Broly enfim tem toda essa galera aí pra você enfrentar então isso tudo é só a parte 1 aí temos a parte 2 também e é claro só pra deixar bem esclarecido pode haver algumas mudanças algumas alterações ter alguma coisa diferente algum evento que não teve no JP por exemplo o que se especula muito é do Extreme Super Broly Road ser introduzido nesse aniversário por quê? porque ele chegou ao JP em março no dia do Saiyajin e foi uma celebração simultânea com o Global só que o Extreme Super Broly Road foi colocado no JP e não no Global então a gente ficou até sem entender no momento até hoje na verdade eu não entendi e pode ser uma oportunidade pra eles colocarem então seria algo adicional que a celebração de aniversário do Global teria em relação à japonesa então pode ocorrer algumas mudanças com certeza e isso é bem possível o que mais? então mais missões aqui outra campanha pela busca das esferas do dragão então mesma coisa campanha comunitária gastar tanto estamina fazer milhões de treinamentos então todo mundo contribui com isso e as recompensas são entregues novos estágios dos dois eventos que eu comentei então aqui você já pode dar o Dokkan Awakened no Zamasu e também o Dokkan Awakened no card aqui das crianças então são novos estágios que acabam sendo introduzidos o X-Men's Area pro X-Men's Awakened dos dois garotos como eu falei pra vocês Vegeta e Broly o Vegeta no Dokkan Awakened acaba virando Vegeta e Hadith então é bem legal e aqui o grande atrativo da parte 2 que é a Top Legendary Summon que é natural das grandes celebrações tem a do Dokkan Fest na primeira parte e na segunda parte tem a Top Legendary Summon nesse caso aqui traz os cards do Goku Black Super Saiyan Rose LR e também do Broly Chilai e Lemo a galerinha do Dragon Ball Super que é um card LR também muito bom os dois com certeza são duas peças fantásticas então essa é a oportunidade com base na parte 2 aí aqui tem uma parada que é diferente que não vai ter no global que é esse ticket especial de collab com a empresa que produz os bonecos baseado nos cards do Dokkan Battle que é exatamente isso daqui então essa parte a gente pula isso não vai ter no global é um lance exclusivo do Japão e aqui outro banner de Kais e é na parte 3 que foi um pouquinho mais resumida mas traz também algumas coisas legais como esse outro evento comunitário nessa campanha comunitária que você tem que ajudar o Trunks a juntar energia para derrotar o Zamasu então ao final vários prêmios também são distribuídos e aí tem o Extremes Area do Goku Black e Zamasu no corpo do Goku então é esse que foi o primeiro Extremes Awakened de card LR no jogo então por isso que eu falei que é importante farmar aquele Zamasu porque ele tem o Dokkan Awakened depois para LR e por fim o Extremes Awakened então melhora ainda mais e ele que vai ser uma peça essencial para o Extremes Awakened do Goku Super Saiyajin o Tekken também o LR o primeiro card de Prime Battle a receber no Extremes Awakened então é importante você já deixar ele farmado no jeito para poder utilizar e aí tem também o outro estágio que eu falei do Dragon Ball Infinity History que é um focado no Dragon Ball Super Broly então você tem lá o progresso de enfrentar o Paragus enfrentar o Vegeta Base o Goku Base e aí por fim o Godita e o Broly Full Power é aquela escadinha que os eventos do Dragon Ball Infinity History traz e o outro é da saga do Trangos Futuro então você tem lá o Zamasu tem o Goku Black o Goku Black Rosé Zamasu Fusion então essa é a galera que você enfrenta e aqui teve as missões de fim de semana só que isso é algo também exclusivo do JP no global é traduzido de outra forma então como eu disse foi bem pouco foi só o estágio novo e basicamente o X-Men's Area tá bom então essas são algumas coisas que a gente pode imaginar aí na celebração do quinto aniversário que vão aparecer então claro o principal são os banners né obviamente e também os eventos né para você farmar toda essa galera aproveitar e adquirir mais stones né também os banners de tickets enfim então é bastante coisa que tem à disposição né uma das grandes né uma das três grandes celebrações do ano então com certeza tem muito muito recurso né muito detalhe e também várias opções né e diferentes conteúdos para você aproveitar beleza então desse vídeo é isso tá bom era para a gente falar sobre esse countdown né essa contagem regressiva e o que vai acontecer aí no aniversário só para dar uma ideia e principalmente entender mais ou menos quantas stones serão disponibilizadas ao longo de todo esse período tá bom então se ficou alguma dúvida deixa aí abaixo que a gente tenta ajudar com certeza mas por esse vídeo é só então vou encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado e se gostarem não se esqueça que lhe gostei e se inscrever se não for inscrito no canal então eu vou ficando por aqui falou e até a próxima e até a próxima